Olá, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes do Ganvan e Baú do Naufragio pra data de hoje, dia 28 de julho, mano, então já vai deixando aquele like, então, pra fortalecer, tamo junto, é nóis. Eu já tô aqui, galera, próximo, aqui a Arena, Arena War aqui, né, Arena ali atrás, e o primeiro traficante, galerinha, já está localizado aqui no estacionamento da Arena, tá nessa parte de baixo, é esse maninho que tá bem aqui, tá, onde você vai tá vendendo aí seus produtos pra ele, lembrando que são três todos os dias, e eles trocam de lugares diariamente, e todo dia a gente traz aqui, pela parte da manhã, os vídeos aqui de localizações dos traficantes da Ganvan e também do Boa do Naufragio, que você tá pegando aí 25 mil dólares, né, e tá coletando o traje do Naufragio, é, aquele traje do Pirata, né, caso você ainda não tenha pego, lembrando que são sete baús pra você conseguir pegar ele. Vamos aí pra segunda localização, que tá um pouco longe daqui, mas a gente vai chegar lá rapidão, beleza, bora lá. Segunda localização, galera, a gente tá aqui nessa região aqui de Barran Canyon, em Ciena World, tá, próximo aqui a esse mercadinho aqui, esse mercado que tem aqui, ó, tá vendo aqui o mercadinho? Tá aqui, basta você chegar aqui, vir atrás dessa outra casa aqui, ó, atrás dessa casa aqui, que ele vai tá ali embaixo, tá. Esse aqui é o segundo traficante, deixa eu abrir aqui no mapa, já mostrar a localização dele aqui pra vocês, como eu disse, está bem próximo aqui a essa loja aqui, beleza? Só você descer aqui embaixo, né, essa localização tá fácil, já apareceu várias vezes, normalmente eu entro lá pelo outro lado, mas a gente vem por esse lado também, E aqui está o traficante de hoje, segundo traficante aqui de Barran Canyon, beleza? Esse aqui é ele, esse aqui é o valor das coisas que ele tá pagando hoje, hoje ele tá pagando melhor no pozinho aí, né, que tá 39.800 por uma unidade, beleza? Vamos aí pra terceira localização, e logo após a localização da Ganvan dessa semana. E o terceiro traficante, galera, ele tá localizado aqui atrás, aqui do, desse centro de reciclagem, aqui no deserto de Gran Senhora, beleza? Só você chegar aqui, ó, tá aqui nessa, nessa sacada aqui desse trailer, dessa casa, sei lá, não é esse carinha que tá aqui, tá? É essa mulher que tá aqui no fundo aqui, assim, você chegar aqui, ó, tô até falando aqui com ela, E hoje, essa senhorinha aqui, moça, ela tá pagando aqui o melhor, deixa eu ver aqui qual que é a melhor coisa que ela tá pagando aqui, Deixa eu gastar aqui, mano, é meio ruim quando você vem correndo, aqui ela tá pagando melhor na meta, E duas unidades de meta ela tá pagando 16.600, e o restante ali dos produtos que ela tá vendendo tudo, beleza? Então, essa aqui é a terceira traficante, e já vamos aí pra localização agora da Ganvan, na data de hoje, bora! A Ganvan de hoje, galerinha, ela tá aqui atrás desse bar aqui, tá, que é o bar, que eu chamo que é o bar do motoclube, né, Que são esses carinha que tem aí, tem que tomar cuidado na hora que você chegar aí, porque eles são muito, é, agressivos, Então, na hora que você chega ali, pode ser que eles já começam a se atirar e tal, então, você tem que tomar cuidado pra você chegar aqui. Lembrando que nessa semana, galera, aqui nessa van, não tá tendo nenhum arma, assim, que eu vi, especial, tá, SMG tático, avançado, pistola usado, genente de militar, barca de pistola e metralhadora, mano, não tem nada assim tão legal aqui pra comprar, beleza? E a localização exata está aqui, só pra você ouvir aqui, ó, vendo aqui o mapa, a gente vai estar localizando ela bem aqui, No norte de Chumacho, como eu falei, próximo ao barzinho aqui do motoclube, beleza? E agora vamos pra localização do baú do naufrágio. Já pra você estar pegando o baú do naufrágio de hoje, galera, você vai ter que vir aqui, Aperta aqui de paleta, tá, aperta a oficina ali de paleta, já vou estar abrindo o mapa mostrando, Mas chegando aqui, ó, nesse evento aqui, que tem aqui de corridas de bike, ou corridas de motoclube, Você vai ter que vir aqui no final, nesse buraquinho aqui, é tipo uma baía, Você chegando aqui, ó, sem a gente ficar parado, a gente já começa a escutar já aqui uns tintinadas, E aqui dos sinos no baú, vem aqui, ó, aqui a gente já começa a escutar bem forte ele, Então ele tá aqui no fundo, pra você chegar aqui, atrás dessas pedras aqui, ó, Aqui tá o baú do naufrágio de hoje, mano, esse baúzinho tá bem aqui, ó, tá? A localização exata dele tá aqui, como eu falei, pra você chegar aqui, ó, Aqui nesse canto aqui, é onde tem a oficina aqui da Los Santos, tá, paleto, Chegando aqui na oficina, só você seguir reto aqui, eu passo por essas trilhas, E vindo aqui nesse buraquinho aqui, tá, chegando aqui nesse cantinho, Você já vai estar escutando a gente tirar dele, e vai estar encontrando nesse barco todo quebrado, E aqui você pode coletar ele, lembrando que ele vale 25 mil, E se você pegar os sete baús consecutivos, você desbloqueia o traje da fronteira, e a roupa do pirata, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido aí, Deixa aquele likezão, lembrando que eu tô trazendo dois vídeos diários todos os dias, Pela parte da manhã, é o vídeo de localizações, e a tarde eu trago um vídeo aleatório aí, De dicas ou de informações aí pra vocês, Deixa o seu subscrever, ativa a notificação pra você não perder, E é claro, deixa aquele likezão, valeu galera, tamo junto, é nóis, fui! Deixa o seu subscrever, ativa a notificação pra você não perder,